Enterrado hoje de manhã em Martinópolis, o corpo de um jovem de 18 anos que morreu na madrugada de domingo num acidente na rodovia de acesso à represa da cidade. O repórter Rubens Nakato está de volta ao vivo para trazer mais detalhes desse caso. Rubens, como que foi esse acidente? Jéssica, segundo informações que tivemos com a polícia em Martinópolis, o motorista do veículo que seguia no sentido represa perdeu o controle da direção. Ao tentar retomar a direção, invadiu a pista contrária e bateu no carro que seguia no sentido contrário. A violência da pancada foi tão grande que, olha só, o estado que ficou um dos carros. Era neste que se partiu, ao meio que estava o condutor de 18 anos que morreu. O jovem chegou a ser socorrido, primeiramente à Santa Casa, em Martinópolis, e depois veio transferido para o hospital regional, aqui em Presidente Prudente, mas não resistiu. O motorista do outro veículo sofreu ferimentos leves, foi medicado e liberado. A polícia ainda investiga o que teria causado o acidente, no caso, a perda do controle da direção. O local desse acidente, Jéssica, como você já citou, é uma vicinal que liga a cidade ao balneário municipal, lá em Martinópolis, e o limite de velocidade por lá é de 80 km por hora.